Venham leis e homens de balanças Os dentes todos da cidade A luz vermelha brilha inquisidora Risquem no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam, peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos Que é natural nos homens serem esquivos Ponham livros de ponto em toda a parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa de registro verso ata Mas quando nos julgarem bem seguros Cercados de bastões e fortalezas Hão de ruir em strom dos altos muros E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas Venham leis e homens de balanças Mandamentos da quem e da lei mundo Venham ordens, decretos e vinganças Deixem nós o juiz até ao fundo Nos cruzamentos todos da cidade A luz vermelha brilha inquisidora Risca no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam, peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos Que é natural nos homens serem esquivos Ponham livros de ponto em toda a parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa de giro estiver suata Mas quando nos julgarem bem seguros Cercados de bastões e fortalezas Hão de ruir em strom dos altos muros E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas Venham leis e homens de balanças Mandamentos da quem e da lei mundo Venham ordens, decretos e vinganças Deixem nós o juiz até ao fundo Nos cruzamentos todos da cidade A luz vermelha brilha inquisidora Risquem no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam, peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos Que é natural nos homens serem esquivos Ponham livros de ponto em toda a parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa de giro estiver suata Mas quando nos julgarem bem seguros Cercados de bastões e fortalezas Hão derruir em estrondos altos muros E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas Venham leis e homens de balanças Mandamentos da quem e da lei mundo Venham ordens, decretos e vinganças Deixem nós o juiz até ao fundo Nos cruzamentos todos da cidade A luz vermelha brilha inquisidora Risca no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam, peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos Que é natural nos homens serem esquivos Ponham livros de ponto em toda a parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa de giro estiver suata Mas quando nos julgarem bem seguros Cercados de bastões e fortalezas Hão derruir em estrão dos altos muros E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas